Fala galera, beleza? Vamos jogar esse evento aí, pancadaria 8 contra 8 Não sei como é que funciona essa pancadaria Mas vamos dar uma olhada nessa pancadaria aí, como é que funciona Vamos começar aqui Batalha Não sei como é que é não, essa parada aqui Europa Nossa, domina o ponto O pior que fodeu, tá? Ué Eu acho que não vou poder jogar o evento nessa conta Não estou entendendo não, esse evento não Headshot O que? O que? Não estou conseguindo entender esse evento 8 contra 8 domina o ponto? Não estou entendendo não? Já escapou Ridículo Mariana está rindo da minha cara galera Rapaz, eu não estou entendendo esse evento? Eu não estou conseguindo entender 8 contra 8, o evento é 8 contra 8 Você já começou a partida? 8 contra 8 Puxa Galera Não estou entendendo não Não, cara, esse evento não Qual a relação Eu acho que o Eu não estou entendendo não Ou não É Engraçado, o time adversário já fez 700 pontos. A sua partida acabou com quantos pontos aí, Mariana? 1.800? Não entendi qual... Rapaz, um Goons of Boons, eles precisam botar umas pessoas mais criativas pra poder fazer os eventos. O que é pra ser bem sincero, cara. Não tem nada de criatividade nesse evento aqui. Não entendi, cara, não entendi. Rapaziada! Não entendi, não. Eu matei sete. Eu li aquela parada e vou ler de novo, cara. Porque eu não... Não consegui entender, cara. É, até que eu tô conseguindo matar bem. Porque essa conta minha aqui, ela é boa de tanato, né? A minha ovelha... Vamos pegar a tempestade. Galera, vocês gostam da tempestade, cara? Eu não gosto da tempestade. Eu acho que ela demora muito pra atirar. Até você dar um tiro de tempestade, você já morreu, já. Destruidora. Não, eu vou ler de novo essa parada do evento. Porque não tem condições. Já tá um 10, galera. Acabou. Acabou, ficamos em primeiro. Eu vou ler aqui de novo. Eu vou ler. Porque eu não... Não... Não é que na minha cabeça esse evento. Ó. Conheça a nova pancaderia épica. partida de 8 contra 8 no modo de pontos de controle. Conte apenas suas armas e suas habilidades. Pancadaria... Não entendi. Não... Ó. O primeiro é o que mais... O primeiro... A primeira parada é o que mais... É o mais importante, né? Partida de 8 contra 8 no modo de pontos de controle. 8 contra 8. Que 8 contra 8? Que eu não vi. Será que quando você morre, você troca de time? Por exemplo, morri aqui e troco. Galera. Não, calma aí. E... O segundo é o que mais... É o seguinte... é rapaziada eu vou jogar mais uma partida aqui pra não poder entender porque eu sinceramente ou sou muito burro ou eu realmente não consegui entender você entendeu? nem Mariana aqui entendeu mas é beleza galera então se você entendeu o evento deixa aí por favor explicando certinho o que aconteceu no evento eu vou ler aqui de novo eu vou ler umas 3 vezes pra poder tentar captar a mensagem do jogo que eu realmente não consegui beleza, tamo junto e até o próximo vídeo um abraço